Somente em ti Somente em ti Construirei A minha casa Somente em ti Colocarei Minha esperança Pois só em ti Minha alma Achou descanso Só em ti Eu pude Respirar Pois só em ti Minha alma Achou descanso Só em ti Eu pude Respirar E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Somente em ti Construirei A minha casa Somente em ti Colocarei Colocarei Minha esperança Somente em ti Construirei A minha casa Somente em ti Colocarei Minha esperança Pois só em ti Pois só em ti Minha alma Achou descanso Só em ti Eu pude Respirar Pois só em ti Minha alma Achou descanso Só em ti Só em ti Eu pude Respirar E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Pois eu descobri E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Vem me saciar Pois eu descobri Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Pois eu descobri Por que aqui é o meu Si você descobri Como a terra seca Qua carne seca Com as o meu coração E o meu coração É o meu coração Legenda Adriana Zanotto